Nosso amor É uma receita gostosa Que a gente prepara todo dia No café, no almoço e no jantar Tem sabor De uma paixão deliciosa Que a gente aprendeu com alegria E agora queremos ensinar Pegue uma pitada de carinho e de paixão Misture com o amor que você tem no coração Acrescente uma camada de alegria de viver E me leve para sempre bem juntinho de você Sopa de abobrinha Vamos pra cozinha Paixão escondidinha Eu na sua e cê na minha Fazer tudo gostoso Beijinho delicioso Umbigo com umbigo Eu com você, você comigo Sopa de abobrinha Vamos pra cozinha Paixão escondidinha Eu na sua e cê na minha Fazer tudo gostoso Beijinho delicioso Umbigo com umbigo Eu com você, você comigo Nosso amor É uma receita gostosa Que a gente prepara todo dia No café, no almoço e no jantar Tem sabor De uma paixão deliciosa Que a gente aprendeu com alegria E agora queremos ensinar Pegue uma pitada de carinho e de paixão Misture com o amor que você tem no coração Acrescente uma camada de alegria de viver E me leve para sempre bem juntinho de você Sopa de abobrinha Vamos pra cozinha Paixão escondidinha Eu na sua e cê na minha Fazer tudo gostoso Beijinho delicioso Umbigo com umbigo Eu com você, você comigo Sopa de abobrinha Vamos pra cozinha Paixão escondidinha Eu na sua e cê na minha Fazer tudo gostoso Fazer tudo gostoso Beijinho delicioso Umbigo com umbigo Eu com você, você comigo Nananananana 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 Sopa de abobrinha Vamos pra cozinha Paixão escondidinha Eu na sua e cê na minha Fazer tudo gostoso Beijinho delicioso Umbigo com umbigo Eu com você, você comigo Sopa de abobrinha Vamos pra cozinha Paixão escondidinha Eu na sua e cê na minha Fazer tudo gostoso Beijinho delicioso Umbigo com umbigo Eu com você, você comigo Eu com você, você comigo Oh, oh, oh